Você tem quantos filhos? Eu tenho três filhos. Essa? É a mais velha. Ormada em quem é? Está cursando o direito mais fácil de cursar, conquistado gratuitamente. Estudou em escola pública? Isso que eu ia falar. Todos os meus filhos sempre estudaram em escola pública. Ela passou para estágio de atentamento para fazer o que a gente se forma lá ano que desce. O meu outro filho, que ele faz aqui, passou pelo ProUni, não foi? ProUni. Não, ProUni não, desculpa. É... Eméia. Passou pelo Sisu e passou para nutrição. E ela agora conquistou também o Bolsa Escola. Então, eu só queria dizer com isso tudo que a escola pública é nossa. É uma escola de qualidade. É uma escola boa. Tanto é que só depende do aluno. Só viaja por ele. É uma escola pública. Mas está aí três filhos. Com a graça de Deus, muito tempo. E... Com a educação que nós temos, né? Na frente, o senhor Doutor Garcia, o nosso secretário. Agradeço ao meu prefeito por essa... Por essa educação maravilhosa que o município está tendo. Obrigado. Teu nome completo? Perfeito. Charrancel. Ok. Obrigado. Obrigado.